Sabe aquele ataque que você recebe e você olha assim e fala Filho da mãe! Além do guerreiro, tem outra tropa que você pode ir diretamente no QG Passando por todas as armas e destruir? É isso que eu vou estar ensinando pra vocês hoje Roda a vinheta! E aí Sejam bem-vindos galera! Vocês viram aí pela vinheta que esse ataque deixa muita gente com dor de cabeça E é hoje que eu vou estar ensinando vocês como fazer esse ataque Esse ataque é onde você consegue driblar as armas e além disso você consegue destruir o QG Dá trabalho! Mas depois que aprende é show de bola! Então vamos lá! Separei hoje aqui duas ilhas pra gente estar passando aqui e fazendo esse tipo de ataque Então nós temos esse ataque aqui, se esse rapaz aqui ele for BR Desculpa aí, mas é a tua ilha que vai hoje Pessoal, como vocês podem ver Como que eu faria esse ataque? Eu pegaria aqui, destruiria o lança-chamas e o canhão Aonde as Ucas elas ficariam debaixo aqui do lança-foguete E com isso ele tem essa bola enorme aqui que ele não pega no centro dele Então elas vão ficar aqui embaixo sem levar nenhum dano desse LF Certo? Só que daí, consequentemente, eu tenho que proteger as Ucas Que é onde eu vou estar utilizando os choques Então onde que vai afetar elas? Vai ser aqui em cima Nós temos aqui a metralhadora e temos o lança-choque E temos também o morteiro que alcança aqui embaixo Então todas essas armas que estão aqui pra trás vai acertar as Ucas Lado de baixo, nós temos aqui mais uma metralhadora E temos mais aqui um morteiro Então esse pessoalzinho aqui tem que ser parado pra não acertar as Ucas Logo aqui à frente nós temos lança-choque Nós temos canhão, outro canhão, lança-foguete E lança-foguete aqui desse lado Então esses daqui, eles vão estar projetando pra cima dos pesos pesados Então não vai ter problema de acertar as Ucas Claro Então vamos estar utilizando o choque na parte de cima Na parte de baixo E nesse LF também junto com esses dois Junto dessas duas armas aqui que é o canhão e o lança-chamas Então vamos paralisar esses três locais pra estar finalizando Então vamos lá na prática Também influencia você descer a tropa Porque nós temos um LF aqui que ele vai estar disparando Então temos as outras armas aqui na frente também que vão estar disparando Então vocês vão ver que esse LF aqui você tem que descer a tropa um pouquinho diferente Pra que esse LF ele não acerte as Ucas logo de início Ok? Então vamos lá Vamos atacar aqui Então vamos lá galera Vamos lá Vamos limpar aqui então onde vai ficar a tropa Vamos jogar aqui Barragem no lança-chamas Beleza Beleza Então tá limpo ali Precisamos agora Distrair o lança-foguete lá do lado direito Então vamos lá Soltamos a tropa aqui Uma Uma, duas, três Sem pressa Agora puxamos ela Agora puxamos ela pra subir Já protegemos E Chegamos Beleza Tropa tá subindo Dois sinalizador Um Dois Choque Choque Olha aí Finalizado Com êxito Vocês viram aqui na frente A tropa Os pesos pesados Seguraram muito bem A dica é Manter a calma Nesse tipo de ataque Então vocês viram Um ataque No meio Então agora nós temos aqui Um ataque No canto Vamos fazer a tropa aqui de novo Beleza Tropa pronta Vamos observar Interessante vocês verem Quanto que tem de poder De fogo Essa defesa Eu sempre uso com base O lança-foguete Então se vocês verem aqui Ele tem mais 7.316 de condição Então é onde que eu vou me basear A forma que eu vou atacar Então Vocês podem ver aqui Nós vamos Clicar daqui Pra ver o que que tem Então Mina boom E minas Então Não tem mina de choque Né Então aqui atrapalha bastante Onde nós vamos Estar colocando a tropa Vamos estar colocando a tropa Aqui Certo Nessa posição A tropa ficando Nós vamos ter que utilizar Os Os choques Então os choques vão vir Nessas armas Né Então dependendo Se essa aqui vai destruir ou não Aqui Esses dois Nós temos que Eles dão um alcance Aqui Pra acertar As ucas Né O lança choque Principalmente Aí nós temos aqui também O LF Que também vai disparar Em direção As ucas Ok E o Rajada de choque O rajada de choque Até que não iria acertar Muitas ucas Mas como está próximo Do LF Então vamos paralisar Os dois Esse aqui Ele vai já Disparar Diretamente Pro Pro Os pesos pesado Aqui também Consequentemente Esses aqui também Esse aqui Não precisamos se preocupar Que também Os pesos pesado Vai estar levando Bomba dele Tá Então Mais ou menos Essa dinâmica aqui Que nós vamos estar Utilizando Vamos lá Pra prática Vamos lá Clicar aqui em atacar Então pessoal Vamos lá Vamos limpar aqui Onde a tropa vai ficar Tira esse E tira esse Então tá indo bem Vamos ver ali Boa Então um Saiu Outro aqui Tiramos na bomba Agora vamos Soltar a tropa Aqui Então Sempre solta Alternado Porque nós temos Um lança-fogueta Aqui em cima Que ele vai estar Disparando Então Dois E o restante Embaixo Lá Vamos aproveitar Pra pegar a energia Desse lança-chamas Destruiu Tá subindo a tropa Beleza Protegendo a fumaça É O problema maior É essas construções Grandes aqui Que Atrapalham um pouco Mas Tranquilo A tropa passa Tranquilamente Então Arruma a tropa E dispara No QG Choque 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 Olha aí Aí se quiser Joga também Pra finalizar E Bum Não sobrou quase nada Mas por que Que não sobrou quase nada Essa base aqui Ela era muito forte Vocês podem ver Que as estatuas ali Ficaram brilhando 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 Mas o importante É o resultado final Você ganhou duas medalhinhas Você ganhou os recursos Que você precisava Pra estar upando As suas armas E com isso Finalizou as duas As duas bases aí Conforme mostrei Pra vocês aí no vídeo Mas vocês podem estar Se perguntando Mas Alex Você tem 98 de energia Claro Em relação ao Ao nível que estou Essa energia aqui Ela é relativamente Boa Pra eu estar fazendo Esse tipo de ataque Mas No nível 34 Quando você já tem Fumaça Pra utilizar Você consegue fazer Eu vou estar fazendo Um outro vídeo Com Neste nível Pra vocês verem Como é bacana E dá pra fazer Sem problema nenhum A única coisa Que é a dinâmica Mais rápida Mas dá pra deixar O adversário Bem Bem nervoso Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Compartilha o vídeo Porque essa dica aqui é boa Conto com vocês Abraço a todos E aí